Olá, eu sou Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, plataforma que é a iniciativa privada das necessidades de compras públicas. Essa aproximação é um desafio gigante a resolver, porque o processo de licitação no Brasil é burocrático, lento, com pouca participação e caro. E como a gente resolve esse problema? Automatizando o rito licitatório através de uma plataforma transacional e disponibilizando isso na internet para qualquer tipo de dispositivo, permitindo assim uma maior participação de fornecedores, uma ampliação da disputa e, consequentemente, uma maior economia do ente público. Isso gerando mais oportunidades de negócios para fornecedores num modelo onde todo mundo ganha. E ressalto, de forma completamente gratuita para o comprador, no nosso marketplace não existe dinheiro público. O fornecedor, por outro lado, é quem custeia a operação, pagando uma assinatura que não prevê qualquer forma de cobrança adicional ou de corretagem. Nós temos hoje mais de 250 mil empresas no nosso marketplace, atendendo a mais de 2 mil prefeituras cadastradas, entre elas 5 que são capitais estaduais. Nos últimos 3 anos, entramos num sprint de crescimento expressivo, tanto de compradores quanto de fornecedores e de faturamento, utilizando estratégias agressivas de abertura de mercados e que resultaram num volume expressivo de negócios, totalizando mais de 80 bilhões de reais negociados na plataforma de 2019 para cá. entre a concorrência, nós somos a maior plataforma privada e a maior GovTech brasileira, onde apenas duas plataformas públicas têm volume licitado maior que o nosso. O nosso diferencial é uma combinação de alta tecnologia e muito serviço, além de uma preocupação muito forte com a participação da pequena e da microempresa nos negócios públicos. O portal foi fundado por mim e pelo meu irmão Bruno Ladeira, que atua como CMO e conta com a importante colaboração do nosso também sócio Pedro Oliveira, nosso CTO. Em 2019, nós fomos investidos pela Cedro Capital e hoje nosso time conta com mais de 100 colaboradores. E onde é que a gente quer chegar? A gente está no processo de compatibilização de regra de negócio com os países da América Latina e da União Europeia, buscando aumentar a percepção de valor da nossa solução para clientes fora da esfera municipal, que é a nossa principal base hoje, e, evidentemente, networking. Bem, eu sou Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas e convido vocês. Nós queremos simplificar o ecossistema de compras públicas brasileiro. Vamos junto? Muito obrigado. 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 Obrigado.